Hum, há o amor, o amor não tem idade. Nesse vídeo, 20 famosas do Brasil e do mundo, cantoras e atrizes que são coloridas, lésbicas ou bissexuais que têm mais de 60 anos. Algumas continuam lindas e você vai se surpreender. Bloco social, curte agora, curte. Bem colorido, começando. Oi gente, de onde você está falando? De que cidade você está falando? E quando você está assistindo esse vídeo? Me conta aí na legenda. A gente vai começar com 20 famosas que são coloridas como Aitê Proença, 65 anos, com cara de 42 no máximo. Ela namorou a cantora Adriana Calcanhoto, lembra? Tem também nessa lista a humorista, atriz, quase Roberto Carlos de saias. Pois é, Fafi Siqueira, 69 anos, está namorando e super amada. A gente segue ela e vê ela nas redes sociais, linda e competente, como sempre. Na nossa lista, olha só, o nome que vai te surpreender. Será? Bom, Maria Zilda Betten, uma das mulheres mais lindas do país. Nas novelas dos anos 70, 80, 90, ela sempre se assumiu bissexual. Hoje está com 72 anos. Foi ela que tirou o Ari Fontura do armário. Você está lembrado dessa história? Tem aqui no canal. Pois é, a nossa lista está também uma das maiores cantoras dos anos 80, 90. Uma das maiores e mais potentes vozes negras do país. Sandra de Sá, que é casada com Simone Malafaia e que, acreditem ou não, está pertinho de 70 anos de idade. Nem parece. Para mim, tem cara de no máximo 50. E você, o que é que acha? Vamos lá. A nossa lista está aqui também. Outra grande atriz. Lembra de Elvira, um sucesso dos anos 1980, que deve ter passado umas mil vezes, pelo menos, em sessão da tarde. A Cassandra Peterson assumiu recentemente que tem um casamento de cerca de 12 anos com outra mulher. E até hoje, esse assunto surpreende muita gente. Até porque ela, quando jovem, bom, era considerada um símbolo sexual dos homens. Lúcia Veríssimo é competente, continua linda como sempre. E nos anos 1980, era considerada uma das mulheres mais lindas do país. Muita gente dizia que ela era eterna e é a eterna viúva de Gal Costa. Ela tem uma namorada de cerca de 32 anos de idade. A metade da idade dela. Vamos que a gente chega a Simone de Itenbu. Então é Natal. Uma das vozes mais potentes do país. Com cara de, no máximo, 45 anos. Concorda comigo? Ela está com 73 anos de idade. É de surpreender qualquer pessoa. Bom, quem é namorada, eu te conto no bloco social Notícias. Passa lá, que eu te mostro até a foto. Maria Bethânia é uma das maiores vozes do país. A irmã do Caetano Veloso, durante muito tempo, sempre levou a sua vida muito discreta. E muita gente se surpreendeu quando ela não anunciou. Mas todo mundo ficou sabendo do namoro dela com a Zilda Midani, que é estilista carioca. Tem também nessa lista uma das maiores vozes e um dos maiores sucessos dos anos 1980. O pop rock brasileiro não seria o mesmo sem Marina Lima. Pois é. Está com quase 70 anos de idade. E com mais de 10 anos, ela já é casada com mulher. E faz bastante tempo. Até hoje, muita gente se surpreende quando ela aparece em nossas listas. Gal Costa, bom, Gal Costa vai deixar saudade e vai ser lembrada por várias gerações. Faleceu aos 77 anos em 2022. E muita gente não sabia. Porque ela sempre era muito discreta com relação a uma vida particular. Porque ela era casada com uma mulher. Deixou uma viúva e também um filho lindo. Olha só, Joana. Joana, grande sucesso dos anos 1980, 90. Canta música católica hoje em dia e também namora uma cantora católica. 66 anos. 4 para 70 anos. E ela continua cantando e encantando, namorando e feliz. Vamos que a gente chega a um nome internacional. Quem curtiu Harry Potter está lembrado com certeza da Fiona Charles. Ela já namorou um homem e há cerca de 6 anos é casada com uma mulher. E os britânicos, o mundo inteiro que curte cinema, se surpreendeu quando elas foram mães há 3 anos atrás. Você sabia? Não sabia? Tem outro nome de Harry Potter. Bom, na aula de botânica, muita gente se assustou com o bruxinho. Mas se surpreenderam de verdade foi quando Miriam McCullers se assumiu lésbica com mais de 75 anos de idade. Hoje ela está com 82 e diz que cansou de homens. Que hoje quer namorar meninas. Vamos que a gente chega a um nome que é um dos maiores símbolos sexuais da história do Brasil. Por que não? E muita gente se surpreendeu anos atrás quando ela assumiu o namoro com a Kaká Werneck, que é DJ. Elas sempre postam fotos juntinhas e se beijando nas redes sociais. Até hoje, muita gente fica surpreendido. 67 anos, 3 para 70. Madonna Bom, uma das maiores cantoras divas da história da música mundial. 65 anos e muita gente tem se surpreendido com ela. Ela continua cantando e encantando, namorando meninos e também namorando meninas. Acho que Madonna pode tudo, sim ou não. Vamos que a gente chega a Regina Duarte. A atriz que nunca foi vista com mulher, nunca namorou mulher. Desde os anos 1980, deu uma entrevista para a revista Veja, dizendo que todo mundo tem um pouco de bissexual. Concorda ou discorda? 76 anos, 4 para 80. Quem também acha a mesma coisa que a Regina Duarte é a Regina Braga, a esposa do Drauzio Varela e a mãe do ator global Gabriel Braga Nunes. Ela acha que todo mundo tem um pouco de bissexual. Ela nunca foi vista com mulher e nunca namorou mulher. Foi casada com dois homens. E aí, pode ou não pode achar que todo mundo tem um pouco de bissexual na vida? Já Jude Foster é um dos maiores nomes de Hollywood. A mãe dela foi casada com um homem e era lésbica. Ela foi namorada de homem e se assumiu já faz um tempo como lésbica e namora uma mulher. É 61 anos de idade, com cara de 45. Concorda ou discorda? Nossa lista segue e a gente traz uma das maiores injustiças da história do cinema. Haye McDaniel. Ela que faleceu aos 60 anos de idade, em 1952, era lésbica e negra. Foi impedida de sentar junto com os amigos quando ganhou o Oscar de Melhor Atriz Quadruvante por E o Vento Levou. Bom, essa fica na memória. Essa deixou muita saudade. E a nossa querida Isis de Oliveira, musa dos anos 1980, 90, Que Rei Sou eu, Rock Sandero e várias outras novelas surpreendem o público 75 anos de idade. Poxa, ela namorou a cantora Simone Bittencourt por cerca de 7 anos. E aí, quem da lista você sabia e quem você não sabia? De onde você fala e quando você está assistindo esse vídeo? Me conta que eu quero saber. Quer saber mais notícias sobre essas moças desse vídeo? Curte o Bloco Social Notícias. Tchau, tchau. Tchau, tchau.